É muito frequente o envolvimento do intestino delgado nos quadros de cólica. Encarceramentos, hernia ígnea escrotal, encarceramento, compactações intraluminais por eumitos ou mesmo por conteúdo alimentar muito fibroso, compactações extraluminais, massas, lipomas ou mesmo compressão de uma víscera do intestino grosso, do cólon ascendente sobre o delgado pode gerar a repressão das alças por líquido, o acúmulo de líquido, de conteúdo no interior das alças do intestino delgado e isso pode ser visualizado na imagem ultrassonográfica. Então, a gente vai observar aí uma distensão dessas alças. Normalmente, o intestino delgado tem um diâmetro de mais ou menos 3,5 cm. Então, quando a gente observa na imagem ultrassonográfica uma alça com um diâmetro maior do que 3,5 cm, começamos a suspeitar de algum quadro que esteja causando uma dilatação do intestino delgado, quadros obstrutivos. Então, aqui a gente observa nessa imagem uma distensão do intestino delgado. Aqui são alças de intestino delgado e a gente observa também um espessamento da mucosa intestinal. Normalmente, entre 0 e 4 cm a espessura da mucosa de todo o intestino do cavalo, intestino delgado e intestino grosso. E aqui a gente já consegue observar como essa mucosa está espessada e esse lúmen está repleto de líquido. Então, a gente consegue observar um conteúdo anecoico. Então, esse intestino delgado está repleto de líquido. Normalmente, as cólicas de intestino delgado, com sede, o problema sede é o intestino delgado, são processos muito graves e, frequentemente, o animal é encaminhado para uma laparotomia exploratória. Então, são quadros cirúrgicos e cursam com uma gravidade muito intensa do paciente. O animal fica muito deprimido, são quadros muito severos. O intestino delgado é uma estrutura muito dinâmica, que trabalha com um grande volume de água e eletrólitos. E qualquer enfermidade envolvendo esse segmento intestinal vai gerar desequilíbrios hidro e eletrolíticos muito intensos. Então, o animal piora muito rápido. Então, o diagnóstico de enfermidades do intestino delgado, quanto mais rápido for realizado e mais rápido é tomar de decisão, melhor para o paciente. Então, por exemplo, hernias ingno-escrotais, a partir do momento do encarceramento, temos até 6 horas de tempo hábil para operar esse cavalo, para corrigir esse problema, sem que o animal corra risco de vida. Então, a gente tem um período muito curto de tempo. Então, o ultrassom deve ser feito de uma forma rápida, dinâmica. Então, nessa imagem, a gente observa um segmento intestinal, de intestino delgado, estrangulado, porém, não é a região que está estrangulada, é a região oral a ela. Então, a região antes do estrangulamento, repleta de líquido, com um diâmetro aqui de quase 5,5 centímetros, então, quase 2 centímetros a mais do que é o fisiológico. Então, um lúmen intestinal muito distendido. E a gente vê também que a mucosa está bem delgada. Essa distensão está comprimindo a mucosa e também comprime a vascularização, os vasos sanguíneos. Então, compromete a vascularização desses segmentos. Então, à medida que essa distensão vai aumentando, é diminuído o fluxo sanguíneo para esse segmento intestinal afetado. Já na imagem da esquerda, a gente observa aqui o segmento estrangulado. Então, aquela alça que está estrangulada, aquela parte estrangulada. Então, o que a gente observa? Uma mucosa extremamente espessada, muito provavelmente esse segmento já está desvitalizando, essa mucosa já está sofrendo, esse intestino já está morrendo. Então, a gente observa uma mucosa muito espessada. Então, vários segmentos aqui, dois segmentos em que a gente consegue observar com nitidez o espessamento da mucosa. Então, é uma alça que já está em sofrimento. Então, essa alça deve ser retirada o mais rápido possível. Esse animal deve ser encaminhado para uma laparotomia exploratória. Bom, aqui a gente observa as imagens de intestino delgado e de estômago de um animal com enterite proximal. A enterite proximal é um quadro inflamatório envolvendo o intestino delgado, né? Que cursa com a secreção de grandes quantidades de líquido no lúmen do intestino. Além da capacidade que esse intestino é capaz de drenar para o intestino grosso. Então, cursa com grandes volumes de refluxo nasogássico, né? Então, o animal precisa ser sondado e esse conteúdo do estômago deve ser drenado. Uma inflamação do intestino delgado que produz uma grande quantidade de líquido, além da capacidade desse intestino, né? Além de disfunções de motilidade. Então, esse conteúdo do intestino delgado começa a voltar para o estômago e gera uma distensão gástrica muito grande que deve ser aliviada com a sondagem do paciente, né? Não é um quadro cirúrgico, mas sim um quadro de tratamento clínico, a enterite proximal. Então, vai ter alguns aspectos, principalmente no refluxo, que vão ajudar a caracterizar esse quadro de enterite proximal. Um refluxo alaranjado, grandes volumes, cerca de 14, 18 litros de refluxo nasogássico por hora. Um odor fétido. O animal, ele entra em um quadro clínico grave muito rapidamente, porque ele perde grandes volumes de líquido corporal através desse refluxo. Então, ele desidrata muito rápido, ele perde muito eletrólito. Então, ele entra em desequilíbrios eletrolíticos severos que podem levá-lo à morte, né? E na imagem ultrassonográfica, a gente observa alças de intestino delgado extremamente distendidas, né? Com acúmulos de líquido no peritônio. Então, aqui, novamente, intestino delgado extremamente distendido com bastante líquido. E o estômago do mesmo animal repleto, né? Repleto de gás e líquido devido a essa disfunção do intestino delgado, né? Ele ocorre uma inflamação, novamente, ocorre uma inflamação dessas alças, produção de grandes volumes, volumes absurdos de líquido. E disfunções da sua motilidade que culminam em uma sobrecarga do estômago. Esse conteúdo volta, né? Ele faz um caminho no sentido oral e não no sentido aboral, né? Então, ao invés de ir para o colo maior, seco e colo maior, esse conteúdo vai para o estômago devido a disfunções de motilidade. E o ultrassom permite a gente avaliar isso, né? As alças de intestino distendidas, o estômago distendido e a motilidade alterada, né? Bom, outro quadro envolvendo o intestino delgado, que é observado principalmente em potros, mas também ocorre em cavalos adultos. Eu digo principalmente em potros porque é aquela fase mais problemática de parasitas intestinais, né? Dos eumintos intestinais. Então, isso é muito predisposto por verminose, que é a intussuscepção, em que um segmento intestinal, devido a alterações de motilidade, entra no interior de outro segmento intestinal, né? Então, a gente observa a imagem em alvo, né? Então, isso é muito comum em potrinho. Em potrinho, naquela fase ali dos seus quatro a sete meses ali, em que ele sofre o desmame, fica no passo, às vezes fica um pouquinho mais esquecido, aumenta muito sua carga parasitária intestinal, pode vir a desenvolver processos de intussuscepção, mas não é descartado em cavalos adultos, também ocorre em cavalos adultos. Então, é muito associado à verminose, mas nem sempre é somente por verminose, tá, gente? Então, a gente, qual que é a imagem clássica da intussuscepção? Se a gente colocar o ultrassom no abdômen do cavalo e vermos uma imagem em alvo, como essa aqui, esse animal deve ser encaminhado o mais rápido possível para uma cirurgia, porque aquele segmento, o intussuscepto, né? Irá desvitalizar, necrosar e poderá gerar a morte do paciente por sepsis, por choque séptico. Então, aqui a gente observa uma mucosa, né? A mucosa da alça maior e a mucosa da alça menor, que entrou dentro do outro segmento. Então, um segmento intestinal entra dentro do outro, né? E gera essa imagem observada na tela, a imagem de alvo, né? Isso é bem característico. A gente vê duas mucosas, né? Uma mucosa dupla, a mucosa externa, e aqui a mucosa do outro segmento. Então, é essa imagem clássica de alvo, né? Outro quadro frequentemente observado na clínica de equinos é o encarceramento nefroesplênico. O que acontece nesses quadros de encarceramento nefroesplênico? Bom, aqui a gente consegue observar a imagem anatômica do abdômen do cavalo, né? Então, nós temos o baço, entre o baço, temos o baço e o rim. Entre o baço e o rim, existe o espaço com o ligamento nefroesplênico. Em alguns cavalos, esse espaço pode ser aumentado. Isso é uma condição fisiológica desse animal, né? Por algum fator genético, de raça, alguns cavalos nascem com esse espaço um pouquinho maior do que o normal. E algum quadro patológico envolvendo o cólon maior esquerdo, tanto o ventral quanto o dorsal, gera um acúmulo de gás nesse segmento intestinal. Como o gás tende a subir, essa alça se desloca dorsalmente entre a parede abdominal e o baço e acaba encarcerando nesse espaço nefroesplênico, né? Então, isso será visualizado na imagem ultrassonográfica. Então, o cólon esquerdo fica encarcerado entre o baço e o rim. Então, aqui nós temos a imagem normal, né? Do baço e o rim esquerdo, né? O baço com a sua ecogenicidade homogênea e o rim com a região de córtex e medula bem definida, né? Na região de flanco dorsal esquerdo. Então, isso é comum de acontecer. Então, a imagem, né? O esquema anatômico é o cólon esquerdo, o cólon maior esquerdo, tanto o ventral quanto o dorsal, se deslocam dorsalmente pelo acúmulo de gás e ficam encarcerados entre o baço e o rim. Então, aqui a gente consegue ver o esquema, né? Um desenho representando esse encarceramento. O baço fica dilatado, né? Porque há uma estase sanguínea nesse órgão devido a esse encarceramento. Na palpação transretal, a gente consegue perceber que existe uma alça entre o baço e o rim. E no exame ultrassonográfico, ao invés de vermos o baço e o rim profundamente a ele, a gente vê o baço e o cólon maior esquerdo, né? Então, essa é a imagem ultrassonográfica do encarceramento nefroesplênico, né? O cólon esquerdo fica preso no espaço nefroesplênico devido a um acúmulo de gás nesse segmento intestinal. Ele se desloca dorsalmente e acaba encaixando nesse espaço, né? Então, a título de curiosidade, a primeira tentativa de tratamento para esse quadro é a aplicação de adrenalina e submeter o cavalo a uma atividade física intensa durante alguns minutos. Isso vai provocar uma constrição do baço, né? Ele vai, uma resposta fisiológica, né? Do cavalo ao exercício, ele vai constringir o baço para jogar mais sangue na corrente sanguínea e esse intestino tende a se desencarcerar. Caso essa resposta não ocorra, esse animal deve ser encaminhado para uma laparotomia exploratória para resolução desse deslocamento, desse encarceramento. Então, novamente, a imagem ultrassonográfica, a gente vê o baço e o cólon maior esquerdo repleto de gás, né? De conteúdo. E ao invés de vermos o baço e o rim. Isso em janela acústica, né? Flanco dorsal esquerdo, tá bom?